Passava. Ele falou... Pegou na minha mão, me deu um abraço e falou incrível o seu trabalho, incrível. Olha! Que mista. Tá brincando. Juro pelo Deus. Juro pelo Deus. Eu tô muito orgulhosa agora. Eu fiquei mesmo, de verdade. E o Michel andando atrás de mim a noite inteira falando que eu tava lendo. Ih, olha esse Michel. O que o Cadu correu de mim, o Michel andou atrás de mim. O Michel tentaram, eu acho. Eu acho que o Michel é igual a Moreno. O que o Cadu não olhou pra mim... Você não falou que tem vontade? Você não beijou ele? Desceu ele ontem. Eu desceu ele ontem. Fala isso. Fala isso. O Cadu cuspia em mim e me chutava. O Michel me catava e me abraçava e me viajava. Cadu, sai cara. Eu bem catei você e o Will lá na pista. Fui dançando com você aqui em frente. Gostei, anjo. O Will e o Jimmy lá. Fala assim, Jimmy, tô de brinques. Tô de brinques? O que que é de brinques? De brincadeira. Ah, de brincadeira. O Will que tentou te pegar pelo cabelo. Vem cá, minha nega. Minha piruca saiu na mão dele. Vem cá, minha ruiva. Tô com ela lá, por favor. Isso com certeza vai passar a ver a sua peruca saindo. Não, não saiu totalmente. Fez um... Gostou do tempero. Oi, bem! Oi, bem! Deu um grito na pista. Cadu, você fez alguma coisa? Quase que eu fiquei... Só que a doquinha de meia... Não! Você ficaria um bom pra mim, né? Jamais! O melhor foi o monstro pegar a minha peruca e sair pra dar uma pinta. Eu botei a peruca. Bem macho saiu pra fora. Cadu, olha a Madonna pelada ali. Cadu, a Madonna pelada ali. Acho que vou deixar esse daqui pra comer com um pãozinho à tarde. Não vai. Olha, a Fernanda distribui, Fernanda, com as pessoas. Vai estragar, né? Vai estragar. Gente, a minha proteína da tarde, depois do meu treino. Comer o quê? Esperar o quê que ela falou? Batata? Não. Salmão. Salmão, os malucos. Fazer uma cara... Um salmãozinho, um salmãozinho. Salomão. 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 Vamos comer salamão? Olha, fiz esse pote de salada e você não comeu. Boa tarde. Só fiz alface por você. Se isso aí fosse de cólida, mais comeria. Não é, né, gente? Isso aí que tá na sua mão? Não. Não, claro. Ah, tá. Esse pote de cólida. Vocês estão com um sorriso de deboche no rosto. Não, eu tô sorrindo pra você, não pra você. Essa pessoa aqui. Não é chicória, né, gente? Claro que não. Começa com chic, termina com glória, mas não é chicória. É chic, mas não é chicória. É, exatamente. É chic com glória. É chic e choque é choque? É chic e a glória. É chic e a glória. Ah, eu vou pegar um verdinho desses aqui, que é muito gostoso. Você gostou do verdinho? Todo mundo adiou verdinho escuro. Eu adoro também. Porque... Você come bucho, menina. É. Eu sou muito padrão, né? Eu te mando, menina. Não, você é fora do padrão. Você é assim... Pelo amor de Deus. Cadu, você é um coelhão. A gente veio pra cá, a Magó com o bucho de colher. Comeu o pote inteiro. Olha, só de que sabe dar um revertério. Eu sou avestruz. Não pensa. Lia, o Cadu é um coelhão. Porque eu lembro do cheiro. O cheiro daquilo. Aquela hora que eu cheirei. Aquela hora que eu dei pra você cheirar. De novo. Dei pra você cheirar. Agora, o Alex fez uma rabada cozida. Cozida. Aí sim. Cozida com molho. Que ele fazia assim, ó. A carne soltava inteirinha do osso. É assim que faz. E um cheiro bom. É assim que faz. Agora a gente aprendeu. É, o Eli falou que tava ótima rabada. Não, rabada, gente. É delicioso. Meu pai adora rabada. Mas ele falou que a rabada aqui veio pra lá. Tinha mais tarde. Quando eu comia aqui, eu falei assim, nossa, não lembrava que era. Tinha mais carne. Era mais perto do... Quando eu comi também achei gostoso. Carne de panela. Carne de panela. Eu falei que era pra fazer igual carne. Vocês acham que eu sou tão bom. Ali eu falo. O Dourado falou pra mim que não. Assado. Eu falei que era na panela também. O Dourado vai me perguntar. Na panela ou na assadeira? Eu falei, na panela. E por que que não pode me ajudar? Pra que que pergunta então se vai fazer do jeito que ninguém falou que é pra fazer? Ele falou que acho que tá pra aproveitar o gosto, sei lá. É. O que que ele fez? Eu fiz. Ô, tá uma delícia esse salmão, viu? O comida tá ótima. Tá mesmo. Eu nunca comi esse salmão. A primeira vez que eu fiz salmão da bafônica. Esse negócio de verde tá muito bom. Onde eu vou querer comer puro. Um monte. Esse negócio de verde é couve. Escuro. Couve com repolho. Couve com repolho. Hum. 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 Eu tinha uva sem semente, velho. Uma uva sem semente, velho. Uma uva sem semente. Eu nunca vi. Tava mais delícia aquela uva. Eu já vi, já. Você nunca viu uva sem semente, não. Eu já vi aquela verdinha. É, da verdinha. Maiorzinha. Eu adoro. Mas assim, é... Ovalzinha. Daí você contou pra mim, que não tinha. Daí eu só chopei aquela. Nossa, eu fiquei besta. Daqui era muito lindo. A festa que foi mais puro sexo foi onde teve menos putaria da gente. Aham. Teve mais encenação, mais brincadeira. Ah, teve mais brincadeira. Nós tive putaria, gente. Não. A morango virando cambalhota, eu caindo com as pernas pra cima, dando com a cabeça. O Sérgio esfregando num pau. O Sérgio esfregando num pau, lambendo o negócio. Quem? O queijo? A festa do sabão também é bem sinuante, né? Ah, eu droguei. Fecha o sabão. Foi o dia D. A do sabão todo mundo aproveitou que não ia poder ficar em pé e bebeu até cair. Pra dar aquele truque, ninguém ia conseguir nada. Pra dar o truque. Você entendeu? Lógico que é. Já tá no chão. Já tá no chão mesmo. Já tá na valeta. Já tá na valeta, não tem problema, não vai ter que levantar. Não é? Então cai. E aí tudo mais já que é o sabão. É. Né amor? No chão. Um. E olha que meu sabão molhava, imagina se ele não tivesse. Ontem. É? Você hoje, agora. Um. 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 Ela fica bem safata pra mim? Obrigada. E dia? Hoje? Tá. O que? Ela fica bem safata pra mim hoje. Que? Ela fica bem safata pra mim hoje. Mentira. Vou te fazer um... Você viu aquela calça lá que você usou? Aquela calça prata que tá no meu quarto? É desse pano. Eu tenho uma calça dessa. Tá muito na roda. Eu morri de rir com corpete, ela pôs no peito. Coisa ao contrário. Roupa de mulher pra ela é roda. Com botãozinho, com calça social, com shorts. Corpete, ela usou como bouché. Ela pôs ao contrário. Daí ela pôs no quadril. Ela olhava assim, me canto manual. Como que você descobriu que era na cintura? A gente ficou melhor, e a Cacau e a Pei falaram também. Lindo aquele sutiã também. Lindo. Tudo lindo. Adorei a roupa. A sandália. Você vai colocar pra mim? A sandália é super confortável. Eu achei que não ia servir no meu pé. Não é aquele colete? Eles sabem que você gosta de colete. Eles tem um cara de louco um pro outro. Cara de louco. Você tá colocando alguma coisa no meu Guaraná? É que um tá tentando envenenar o outro, entendeu? Pra ficar comigo só pra ir. Faz cara de homem magro, assustador. Homem magro, assustador? É, duas panteras. Lembra o carinha que come cabelo? Elas falam. Homem magro, assustador. Cadu, você tá colocando alguma coisa no meu Guaraná? Não. O que são essas bolinhas boiando? Vermelhas, brancas... Gás. Ah, tá. Gás raro. Tô assim, gata. Na língua do sapo. Cadu, brinca tá forte, essa Guaraná. Faz risada. É tipo você, né Lia? Tô adorando. Ai, que medo. Nossa, eu ganhei uma flor ontem. Ele deu uma flor pra Faye e depois ele deu uma pra mim. Além da que ela tomou minha flor. Cara, tinha na bunda com a minha flor. Ela girava, minha amor. Eu me acordava da flor, gente. Sério? Cara, igualmente. E batia isso aqui, viu? Fiz pra Lia. Ok. Tchau, beijo. Obrigado. Amei que vocês gostaram. Arrasou. Mas o que é bolo? É, o que é bolo? Serginho explica, Serginho explica. Ah, não, mas tem que ser com você presente. Não, Serginho é mais criativo. Ok, então você que... Não, Dini, não foge não. Boa, morango. Você é um macho. Fala, você é forte. Bolo é masturbação. Ahhhh. É só isso? Bateu o bolo, né? Você se masturbou ontem? Eu não. Por que você tá falando aí bolo? É isso envolve outras pessoas. É, eu já não posso falar. Ai, eu já tô sabendo. Eu também já tô sabendo. Então, quem se masturbou? Não. Quem se masturbou? Dourado? Dourado. Quem se masturbou? Serginho, gente. Serginho. Quem se masturbou? Não, eu amo. O Serginho se masturbou? Não. Quem se masturbou? Gente, pra gente que eu não viu, mas eu não posso saber quem foi. Pera, fica a boca cheia. Não, Bi. Compre pra mim. Quer dizer, conta pra mim. Eu não posso falar. Foi dourado? Não, não foi. Você sabe? Não, eu sei que não foi dourado. Por quê? Mas ele ficou cagando a noite inteira, vomitando. Dourado ficou passando a noite inteira, coitada. Como é que ele vai fazer isso? Ah, não era cagando. A louca. Ela era dourado. Não é 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 dourado.